E aí pessoal, bora voar? Vamos lá Vamos lá passar aqui nessas lagoas, uma zona bonita Vamos subir um pouco Muito top essas lagoas, viu? Que é na Lagoa do Cocho Vindo para a Lagoa do Cocho Vamos chegando a 150 metros Estamos a 22 metros de altura Vamos destino para João agora Deixa eu dar uma subida aqui Subir para os 30 metros de altura Deixa eu colocar o acelerador todo para frente O sol está atrapalhando um pouco Fazer uma volta por aqui Para sair do sol Deixa eu fazer a volta Vamos dar uma explorada por aqui, gente Isso Os Pé do Coqueiro aqui, tudo bonitão Estou vendo mais uma lagoazinha aqui Duas lagoas Fica uma à direita e a outra à esquerda Cara, os caras gostam aqui de fazer uma lagoa para o gado bebê Deixa eu passar por aqui Muito bonito Deixa eu voltar um pouco Deixa eu voltar um pouco Deixa eu voltar um pouco aqui E aí quem me interessou Essa lagoa tem um formato de coração, gente Ficou de louco Deixa eu voltar Vou voltar para a gente ver Eu quero tirar uma foto Muito bonito, olha A lagoa no formato de coração Aí, tirei uma foto Está vendo aquela serra lá, gente? Aquela serra é a serra da Tapaúna Vamos dar uma ondadinha Aquela serra ali está parecendo até pertinho Mas ela está uns 5, 6 quilômetros daqui Está longe para chuchu Indo aqui Dar uma viradinha aqui 40 metros de altura Olha lá, gente Passando aqui Pé-de-pau Aqui, olha Passando um fino aqui Que nem o vonzã Isso aí Deixa eu procurar a gente aqui Ainda que a gente está Só ativar aqui a chave de retorno para achar, gente Já achei Deixa eu ir lá Passar Estou vendo o loteamento lá Aquele loteamento lá É o loteamento do Doda Condomínio, né? É loteamento também Que é a mesma coisa Condomínio, loteamento Tudo a mesma coisa Vamos lá Já estou vendo Já estou vendo onde a gente está Estou vendo lá que as lagoas A gente passou A gente começou o voo lá Está vindo um carro para cá, amor O carro ali em cima É isso aí, gente Olha que imagem linda Dessas lagoas Deixa eu tirar uma foto aqui Para ficar resistido Muito top Muito bonito, viu? Então estamos passando aqui Por cima da gente já Que visão Que visão, gente Muito bom, velho Por isso que eu gosto de drones Muito top Deixa eu dar uma baixadazinha aqui Tchau 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 Deixa eu passar por aqui Rapando Irmão do Lago Não do Lago Passar por aqui Vamos ver se a gente Chega aqui na casa De um colega meu Tirar uma onda De um colega meu aqui Que eu acho que ele ainda está dormindo Acaba de dormir outro Preguiçoso é ele, viu? Vamos chegando a duzentos e poucos metros De lanjura De onde eu estou Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê aqui eu achei a casa dele se aumentando um pouco aqui a altura porque eu não confio tanto aqui que tá chegando aqui na casa dele aqui a ver se preguiçoso tirar as fotos logo que é para ficar registrado aí para eu parar aqui para que eu não escutar que o barulho que pode escutar o barulho aqui das hélices, deixa eu dar uma quebradinha para cá e aí agora é isso aí eu teria agora uma foto boa rapaz esse carro é lento vai chegando aqui agora deixa eu passar aqui dar uma subida aqui que tem um pé de pau muito grande muito alto pera aí tá dando algumas interferências aqui deixa eu subir aqui deixa eu ativar aqui o retorno que eu acabei de perder o sinal aqui um pouquinho tá 47 metros de altura não tem problema não acho que é assim não sei se não está eu vou subir aqui manual não Tá voltando Não sei onde, mas ele tá voltando Tá, 154 metros da gente Já avistei ele Deixa eu cancelar a chave de retorno Vamos lá, loteamento Vamos lá, loteamento, que é o local do trabalho Aqui é o loteamento Condomínio, quer dizer Todas vezes eu me confundo com loteamento Que pra mim é tudo a mesma merda, mas Deixa eu dar uma baixadinha, gente Pra gente cheireitar mais um pouco Vamos dar uma baixadinha aqui Pra gente dar uma cheireitadazinha melhor Deixa eu dar uma baixadinha Deixa eu dar uma baixadinha mais Deixa eu parar aqui Deixa eu baixar ele Aê, 25 metros, tá bom Vamos dar uma cheireitada Vamos a todo vapor pra frente Desviar aqui dos pés do coqueiro E lá vamos nós Desviar aqui desse outro pé do coqueiro aqui Vamos passar bem no meio aqui deles Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tirar uma foto daqui Deixa eu tirar mais pra frente Vou dar uma caminhadazinha, gente Mais pra frente aqui Pra não dar tanta interferência Que tá dando interferência brava aqui Pera aí, deixa eu parar aqui Mão do joystick, que nem diz vãozão Vãozão disse que toda vez que dá interferência Tira a mão do acelerador Tira a mão de tudo E para pra dar uma olhada Deixa eu virar aqui Vamos dar uma cheireitada nesse condomínio agora Vou dar uma subidazinha aqui De uns 30, 40 metros Pra ninguém me ver Vou dar uma subidazinha De uns 30, 40 metros aqui Pra ninguém me ver Tá mais 50 metros de altura tá bom Quase 60 metros, gente Agora vamos todo vapor pra frente Bora Lá todo vapor pra frente Aqui é o condomínio do Doda Bate a condomínio, viu Muito bom aqui as casas Vamos por essa rua de cá Porque Aí ninguém vai me ver, né Nessa rua de cá Não tem tanta gente morando Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos fazer a volta aqui Isso aí, gente Agora vamos todo vapor pra frente Bato todo vapor pra frente Quero passar por trás da casa onde eu trabalho Deixa eu ver essa piscina aqui desse cara Que eu vou achar que ele tá piscina desse cara Isso A piscina aí Vamos lá Vamos lá Dar uma subidinha aqui Ó, 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 ó Pera Aqui é a casa do trabalho Vamos fazer a volta Vamos fazer a volta Vamos pegar voltando Vamos pegar voltando agora Pra onde eu tô, viu Vamos pegar aqui por cima dessas casas E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar voltando Vamos chegando aos 15 minutos de voo Pegar voltando a todo vapor Porque Deixa eu subir mais um pouquinho ele Tô se aproximando Tá a 400 e poucos metros Drone Drone Hopson, gente H501SS Versão profícia Já tô vendo onde eu tô Esse drone, ele chega a 300 metros por segundo Então a velocidade é bastante boa Deixa eu tirar uma foto aqui Isso Vamos começar a baixar que eu já tô ali Vamos começar a baixar, gente Balançando muito por causa do vento Que ele vem contra o vento Tá forçando Tá a 100 e poucos metros já de mim Vou chamar minha esposa Amor Vem aqui pegar Já tô chegando Vou dar uma baixadazinha nele Vou dar uma baixadinha nele Vou dar uma baixadinha nele Já Vou baixar mais um pouco até É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Até a próxima